Oi, gente! Hoje eu quero mostrar pra você essa novidade de fio Cisne Flauta. É um fio que tem um degradê de cores incrível. É um fio muito bonito e o melhor, tem um rendimento maravilhoso. Ele vem nesses novelos lindos de 100 gramas e o rendimento dele é 290 metros. É muito fio, rendimento muito legal, custo-benefício incrível. No rótulo do fio Cisne Flauta, você já vai receber aqui o efeito que ele vai ter na sua peça. Em todos os rótulos vem o efeito obtido do fio. Sugestão de agulhas pra você trabalhar no crochê 5mm, no tricô 3,5. Quero te mostrar aqui bem de pertinho o fio, um fio de tex 3, 4, 5. Nesse rendimento maravilhoso, você vai fazer peças incríveis com essas nuances de cores de fio Cisne Flauta. Que já está disponível, já passa lá, garante o seu e faça projetos maravilhosos com esse degradê incrível de fio Cisne Flauta. Que já está disponível.